oi gente voltei vou fazer uma receitinha deliciosa para substituir o pão no café da manhã uma receitinha sem trigo eu coloquei aqui no liquidificador meia xícara de açúcar o açúcar vocês coloca a gosto tá vou usar 200 ml de leite de coco 3 ovos 50 ml de óleo uma latinha de milho verde e vou usar uma xícara de fubá vou colocar uma colher de sopa de fermento em pó e vou bater pronto bati aqui por 3 minutinhos vou colocar aqui nessas forminhas eu untei e polvilhei com fubá se quiser pode fazer em uma forma quadrada naquela de furo no meio também tá tanto faz eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus quando tiver prontinhos eu volto para mostrar para vocês a delícia que vai ficar já ficaram prontinhos olha só gente que delícia gente olha só bom demais tudo de bom com cafézinho se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo